MÚSICA 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 Desta vez vim até a Sardenha, Itália, para a apresentação da nova Africa Twin 1100. Quando digo nova, é mesmo nova, porque eles mudaram tudo, exceto os travões. E ainda acrescentaram muita eletrónica, mas isso eu já lá vou às especificações, vou só agora criar um bocado de contexto em relação aos modelos. Então, existem dois modelos, a Adventure Sports e a normal, em que as duas vêm com dois tipos de caixa, ou DCT ou caixa manual, e na Adventure Sports existem duas opções de suspensão eletrónica e suspensão normal. Os preços vão variar entre os 14.000 e os 19.000 euros, e em relação à disponibilidade, eu depois escrevo na descrição do vídeo. E agora sim, falando das principais diferenças dos dois modelos. Ambas têm a unidade de medição de inércia, o EMU, e têm um ecrã TFT de 6.5 polegadas. A Adventure Sports tem um depósito maior de 24.8 litros, em vez dos 18.8 litros da Standard. Têm suspensões eletrónicas só opcionais, cruze-controlo, punhos aquecidos e tomada ACC. Indo um bocado à tecnologia destas motas, elas têm uma unidade de medição de inércia de 6 eixos, que gera os modos de condução, ABS em curva, a função anti-cavalinho, e o controle do levantamento da roda traseira. Na prática, eu sinto bem mais seguro, porque a moto tem mais eletrónica. Por exemplo, apanhámos um bocado de areia no início de uma curva, naquela fase em que já estava a largar o travão para começar a acelerar, e ainda estava inclinado, e a moto endiretou-se sozinha, portanto, é mais seguro. Especialmente para quem não tem grande experiência, que não é o meu caso, tenho muita experiência, especialmente aqui. Bem, em relação à eletrónica, há tanta coisa para falar, tantos menus, tantos botões, que eu diria de fazer outro vídeo sobre isto. Mas destaco o ecrã TFT de 6.5 polegadas, que é sensível ao toque, mesmo com luvas, portanto, ele funciona sob pressão. E não funciona em andamento, por isso não vale a pena estar a inventar e estar a carregar em andamento. Por isso, segurança acima de tudo. Para mim, a grande novidade é o Apple CarPlay. Assim, de repente, as principais vantagens são que é possível ter acesso ao Google Maps ou ao Waze, no ecrã da moto, portanto, vamos ter acesso ao trânsito em tempo real. É possível agora dar comandos de voz à Siri, como para fazer chamadas, ler ou enviar mensagens, isto tudo só por comandos de voz. E, acima de tudo, é mais rápido, porque utiliza o processador do telemóvel em vez daqueles processadores manhosos do GPS e dos ecrãs que nós estamos habituados. Por enquanto, só existe Siri em português do Brasil, que não é perfeita, mas safa. Eu tenho tudo em inglês e funciona na perfeição, por isso, quem falar em inglês vai estar ainda melhor. Em relação ao motor, à ciclística e à condução, o motor é uma delícia, nunca vibra, tem potência que chega e sobra. Ok, pode não ser o motor mais potente do segmento, mas tem potência que chega e sobra, por isso, não é por aí. Em relação à versão do ano passado, é mais potente, sente-se, e a moto é ligeiramente mais leve, isso também faz diferença. E eu senti que a moto é mais ágil a curvar, tanto em estrada, como fora de estrada. O DCT também foi melhorado, porque ele agora detecta a inclinação em curva e altera os pontos de mudança. Para além das luzes diurnas em LED, que são muito boas, existem também umas luzes que são adaptativas em curva, que basicamente se adaptam ao ângulo da curva, mas o melhor é mostrar aqui com este vídeo. E uma coisa que vale muito a pena falar é em relação ao banco, porque ele ficou mais estreito, 40mm, em relação à versão anterior, e ficou também mais baixo na versão Adventure Sports. Portanto, elas as duas agora têm a mesma altura. O banco, só por si, já tem dois apoios com alturas diferentes, que variam 20mm. E depois a onda disponibiliza dois bancos, um mais alto e um mais baixo, e isto no total, eles ficam com uma diferença de alturas de 70mm. Por isso, já ninguém se pode queixar, nem os mais altos, nem os mais baixos. Faz dois dias a testar as duas novas Africa Twins, os dois modelos, as duas variantes. Quais são as tuas primeiras impressões sobre estes nove modelos? Assim, rapidamente, as primeiras impressões de condução, o que notei logo, que a moto é mais estreita. Eu justamente a versão anterior, com botas de motocross, e andava com as pernas um bocado arqueadas. Nesta aqui, isso já não acontece. O utilizador normal não vai notar isso, mas é uma melhoria. E de certeza que as pessoas mais baixas também vão gostar. Essa foi logo a primeira. Depois, em relação ao motor, o motor é uma delícia, porque não há vibrações, nem quando estamos na mudança acima. Pois, nota-se um bocado a potência, um bocadinho mais que na versão anterior, mas está disponível. As mudanças são muito redondas. Depois, outra coisa que gostei é o facto de ter tanta tecnologia. Requer habituação. Ou seja, é preciso parar, olhar para a moto, perceber as configurações todas, e depois disso. Eu adoro, eu e as próximas gerações que adoram ecrãs, que adoram tecnologia, gadgets, eu acho que isto vai chegar a um público que a Africa Twin não tinha. Nós estávamos a questionar-nos sobre o que melhorar. Há pouquíssimas coisas, se calhar 16 botões no guiador é um bocadinho demais, mas depois é uma questão de habituação. Nós, agora, passado dois dias, já estávamos habituados aos comandos. É só mesmo uma questão de habituação. O facto do ecrã não dar para mexer, mas isso parece que estamos à procura de feitos onde não há. O motor é brilhante. As duas são muito boas. Eu fiquei espantado por acaso que é uma situação normal por ser tão boa. Agora, o que gostei mesmo foi na eletrónica. Poupamos tempo. Não há cá parar para ajustar a pré-carga. É no estante, é só carregar num botão. Isso é uma maravilha. Eu acho que ela agora vai agradar a todos porque vai agradar quem sempre gostou da Africa Twin e das novas gerações e das pessoas novas, dos potenciais compradores porque havia muita gente que se queixava que não tinha eletrónica. E agora a resposta está aqui. E o Honda trata muito bem de nós que até temos aqui a ambulância de apoio. O dinheiro não foi precisa e eu espero que continue assim. Bem, e entretanto, durante estes dias tivemos a oportunidade de estar com o staff todo da Honda incluindo o pessoal todo japonês e tive já a oportunidade de ter conversas bastante interessantes durante o jantar de ontem, por exemplo, é que consegui convencer o Masatsugu Tanaka eu não quero dizer o nome errado que é o responsável pelo R&D ou seja, pela pesquisa e desenvolvimento e ele acordou em responder-me a duas perguntas muito simples. e a outra coisa e a outra coisa e a outra coisa e por que tanto É um conceito. Então, muitas situações podem ir. São pistil, touring road, uproad, gravel. Sempre muda. Se mudar a velocidade da frente ou a situação, então, a mudança de mudar a suspensão é muito difícil. Sim, isso é muito tempo. Assim, você pressa o botão e a suspensão vai ficar mais forte. Isso é realmente um tempo que a gente faz. Nós fizemos isso. Sim. E, ao invés de mudar manualmente, os cliques. Sim. Isso é importante para a revista SING CONSER. Ok. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. E pronto, assim termina o vídeo. Não percam o teste em papel e em escrito na próxima edição da revista Motos, que é 46. Tchau e até à próxima. Tchau, tchau.